O Jetta bateu e veio para a oficina de zamassa ficar novo de novo. Fizemos um serviço rápido e com muita qualidade. Nesse vídeo você vai ver o passo a passo do reparo e o testemunho do cliente satisfeito. Lembre-se, para você que quer qualidade, o lugar certo é a oficina de zamassa. O Jetta bateu e veio para a oficina de zamassa. O Jetta bateu e veio para a oficina de zamassa. Pessoal, o Diego deu uma batidinha no Jetta e trouxe no melhor lugar para ficar novo de novo. E eu quero saber da boca dele, da voz dele. Gostou? Não, sensacional, Felipe. Ficou bom? Matosinha aqui, já me deu muito bem. Me atendeu, já me deu muito bom e recomendo para vocês verem. E agilidade? 100%. Rápido, hein, pessoal? Como prometido. Isso aí, pessoal. Trocamos capol, para-chope, para-lama, farol. Pintamos uma deusinha aqui, craque da Carta 10. Parabéns. E é isso aí, pessoal. Fala aí, Fala aí, Diego. Bateu. Abaçou aqui. Estou bem bom. Deu para a desamassa. Desamassa, não tem jeito não. Aqui é lugar de cliente satisfeito. E é isso aí, gente.